O ciclista fica inconsciente após coligir a moto na avenida São João. É isso mesmo, a colisão envolvendo uma moto Honda Titan e a bicicleta aconteceu na avenida São João, que fica na zona leste da cidade. Seate, SAMU foram acionados para atender o motociclista que foi identificado como Hugo. E o ciclista Francisco Paiva Chaves, 62 anos, chegou a ficar inconsciente após a colisão. Segundo testemunhas, o ciclista trafegava pelo acostamento da via e teria se perdido quando desviou de um carro que estava estacionado. Foi aí que o Francisco colidiu com a moto e pela frenagem que é perceptível, no caso ali o ciclista, né, Jogão? Aliás, o ciclista, viu, Jogão? Sim, não o motociclista. O motociclista foi o ciclista, digo melhor. E aí o ciclista foi encaminhado à Santa Casa de Londrina. E a moto, inclusive envolvida no acidente, foi retirada do local. Que os bombeiros, mais uma vez, e nós aqui repetimos que não é para acontecer, né, Jogão? Não acontece nada com o Quentino, então continua acontecendo. É isso, é por isso. 7h22.